Música Os kits para porta de correr com rodanas aparentes possuem ótimo acabamento, aliando beleza e funcionalidade. Possuem suavidade no deslizamento e são aplicados em portas de madeira, tanto para ambientes internos ou externos, e divisão de ambientes ou portas de closets. Também tem trava de segurança ajustável e limitador de curso e suportam portas de até 50 kg. Música O kit completo acompanha duas rodanas, um trilho perfil, uma guia inferior, cinco afastadores para trilho, parafusos e limitadores para trilho. Você encontra os kits à venda na Léo com os trilhos de aço nas medidas de 2 ou 3 metros, com os acabamentos aço inox escovado e aço inox polido. Na Léo, você encontra tudo o que precisa em ferragens técnicas. Fale com seu vendedor. Música 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 Música